Como vai você? Olha só nos dois de novo aqui Que prazer você me faz sentir Um sorriso, um gesto no olhar E se viu-me eu já vi passar Vejo que você não esqueceu Vai na cara muito menos Nós não temos o que conversar Deixamos teu coração falar Vamos nos olhos Nosos caminhos se cruzan outra vez E coisa louca Nós calamos pela timidez Olhos nos olhos E uma lágrima brotando assim que Boca na boca E começa tudo outra vez Nosso amor um dia tomeceu Mas nunca morreu Oh, como vai você? Eu vou vindo Eu vou te ver Quando tem que ser Não tem jeito Não dá pra esconder Olha só nos dois de novo aqui E prazer você me faz sentir Um sorriso, um gesto no olhar Esse filme eu já vi passar Vejo que você não esqueceu Vai na cara muito menos Nós não temos o que conversar Deixamos teu coração falar Vamos nos olhos Nosos caminhos se cruzan outra vez E começamos o que Nos calamos pela timidez Olhos nos olhos É uma lágrima brotando assim que Boca na boca E começa tudo outra vez Nosso amor um dia tomeceu Mas nunca morreu Eu não deixou E faz o meu coração